Direto aqui da margem do Lago Guaíba, que está aqui, a gente veio conferir como é que está ficando o cais embarcadeiro, justamente aqui na área onde vão ficar os restaurantes, que vai se atravessa por do sol. A gente veio aqui checar os preparativos finais, porque começam os testes já com as equipes que vão trabalhar aqui e depois os primeiros frequentadores vão poder acessar aqui, conferem algumas imagens do que dá para a gente ver aqui, mesmo que do ladinho, a gente veio aqui nessa área do cais para poder dar uma conferida como está ficando o cais embarcadeiro. A gente não pôde entrar na área interna aqui do cais embarcadeiro, mas ali, essa parte aqui é onde as pessoas vão acessar para poder conferir a área externa de lazer e também a área fechada que fica bem aqui na beira do Guaíba. Aqui que vão ficar os restaurantes, as pessoas vão poder entrar, tem uma parte toda envidraçada e também na frente as pessoas vão poder andar, caminhar por aqui. Bom, a gente não pôde acessar a área interna lá do cais embarcadeiro, mas na matéria tem todas as informações de como é que estão os preparativos e quando o público vai poder acessar essa nova área aqui na beira do lago Guaíba, no cais Mauá. E aí E aí E aí E aí